salve salve surfistas abrindo mais um surf report 5w aloha aqui na praia da macumba no rio de janeiro essas imagens são do dia 28 de fevereiro aqui da rua 4w bem do lado do quiosque gente é isso aí obrigado aí por você estar junto comigo mais uma vez olhando as ondas fiscalizando o mar bom demais bora comigo hoje com o som do mar aí vamos escutar esse barulho maravilhoso do vento do mar das ondas quebrando é isso aí vamos deixar para colocar a música até um pouquinho mais tarde vamos ouvir vamos fazer o report com esse som maravilhoso de fundo né é isso aí gente você não está inscrito no canal considera a possibilidade de se inscrever de graça rapidinho sem burocracia a vantagem que você é avisado de todos os novos vídeos aqui no canal tá e você faz parte aqui dessa comunidade junto comigo bom demais não esquece de deixar o like também que me ajuda bastante qualquer dúvida qualquer comentário sugestão é só você deixar aí nos comentários tá legal é isso aí gente bora falar de onda bora falar de reporte mar tá baixando baixou bastante hoje ondas em torno aí de meio metro no máximo na série o vento é nordeste que tava soprando ontem muito forte parou e virou para sudoeste choveu a noite toda ventou sudoeste relampejou bastante e o mar perdeu muito da sua energia de manhã cedo até tava um pouquinho maior mas agora a maré já encheu e tá perdendo muito a força as ondas o pessoal tá na água tá treinando mas tá demorando bastante a entrar série olha essa direitinha aí até que foi melhorzinha né mas tá onde as condições de surf hoje estão muito fraquinhas aqui na macumba é isso galera mas olha tem notícia boa o mar já sobe amanhã novamente amanhã sobe bastante eu acho que chega aí vai chegar quase a dois metros vamos ver isso aí galera vamos ver se o vento colabora é isso aí foi até areia né brincou aí brincou é isso gente vou ficando por aqui desejando a todos as boas ondas um forte abraço fui aloha até a próxima e aí e aí E aí e aí Amém. Amém. Amém.